Estou começando aqui. É ao vivo aqui. É ao vivo. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para o nosso último encontro do Pulmão, Viver a Experiência da Arte. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, do sucesso que esse encontro foi, um sucesso de público, de interesse, muito, muito além, muito além do que eu podia imaginar, o que mostra uma carência, carência de todos, uma vontade de encontrar interlocução, encontrar um grupo, pertencer a pessoas que desenvolvem as mesmas questões. Então, isso fica tão evidente para mim e é com isso que me dá um ânimo de trabalhar pensando nos enfrentamentos de todo artista e poder passar a experiência que eu tenho de tantos anos. Então, vamos só aguardar que tem bastante gente entrando e saudar para quem está entrando. boa noite e fazer um comentário que ontem a live foi bastante tumultuada por eu moro encostado no Beco do Batman, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, e ontem a música estava uma loucura, tinha quadrilha, enfim, vocês devem, muitos de vocês estavam ontem, devem ter percebido, inclusive eu me desconcentrava porque o ruído estava muito grande, mas até eu acho que isso serve de mote, de assunto para a gente e quantas vezes nós, artistas, quer dizer, qualquer pessoa que trabalha com criação, nós não trabalhamos com as condições ideais, nós trabalhamos com o que é possível. E o que é mais bonito nisso tudo é que eu acho que você consegue fazer um trabalho, você consegue construir uma obra nas circunstâncias do que é possível. Então eu gosto de lembrar, por exemplo, o poeta Carlos Drummond de Andrade era funcionário público, assim como o Fernando Pessoa, um dos maiores poetas do século XX. Então a gente vai, e tantos artistas que eu conheço, artistas plásticos, sempre lutaram e sempre conseguiram, conseguiram, vamos dizer assim, construir o seu território para construir um trabalho, habitar esse território emocionalmente e conseguiram viver, encontrar as maneiras possíveis de viver disso. Então eu, na medida do possível, vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrando, eu vou conversando isso com vocês. e, então, alguém está falando, é um pouco de naturalidade, e aqui também tem gente que estava dizendo que ficou assustada com aquele barulho e evidenciava a aglomeração, sem dúvida, mas a gente sempre lembra com tudo isso que nós temos um território, nós artistas temos o nosso território emocional da construção do nosso trabalho, nós temos um território e temos um mundo, esse território, ele está no mundo, que é o mundo da cultura, e permanente, nós estamos permanentemente, vamos dizer, inserindo o nosso mundo, o nosso mundo emocional, o nosso mundo de todas as experiências de criação, mas, assim, a gente está colocando na cultura. Então eu vou contar um pouquinho hoje como mudaram as condições para isso, as condições que são muito diferentes. Eu diria para vocês, com tudo o que está acontecendo, a tecnologia veio a nosso favor, ela abriu frentes inimagináveis em tão pouco tempo que nós ainda somos ingênuos com as possibilidades que nós temos. e eu vou dizer que a minha experiência de artista, eu sempre trabalhei desenvolvendo, obviamente, como artista, primeiro o meu trabalho e também, como muitos de vocês sabem, eu sempre, a minha vida inteira, estive envolvido com as questões da transmissão da arte, do que é possível transmitir. Então eu sempre tive um ateliê aberto onde tinha desenho de modelo vivo, gravura, artistas que tinham outras linguagens, gente que trabalhava com escultura, fotografia, frequentaram, porque também era um lugar de, sempre foi um lugar de discussão. Mas, assim, a gente fala isso, mas é muito atomizado, eu quero dizer atomizado, muito pequeno, e durante muito tempo isso aconteceu. O que para mim foi surpreendente, e eu vou ser franco, que eu acho que eu acordei para outras possibilidades bem, um pouquinho antes da pandemia. É um pouquinho antes, eu comecei a ver que tinha outras possibilidades, mas quando chegou a pandemia, eu fui obrigado às aulas presenciais que eu desenvolvi tanto tempo no meu ateliê, obviamente por questões de segurança, eu suspendi. e eu confesso que eu fui com muitas reservas, não uma, muitas reservas, para essa experiência de como que seria o acompanhamento. Porque, dar o conteúdo, a gente imagina que é possível e que não é tão difícil, eu acho que eu, eu não vi perda nenhuma de transmissão do conteúdo. Mas, o que me surpreendeu, primeiro, uma democratização, eu comecei a falar com muito mais gente. Isso eu estava falando ainda uma relação dos meus alunos presenciais que passaram para a aula online. Mas, eu percebi que foi muito proveitosa as aulas de comentar o trabalho, de comentar o desenvolvimento. eu percebi que não teve perdas, pelo contrário, e isso me entusiasmou muito. E eu fui descobrindo, aos poucos, sugestões de interação. Quando eu tinha a experiência presencial no ateliê, a relação é muito de dualidade. O jovem artista, não estou me referindo à idade, de qualquer idade, e comigo, o artista, o orientador, o professor, como a gente quiser chamar o mentor, etc. A relação era muito, nessa dualidade, eu sempre via que empobrecia um pouquinho. Empobrecia porque, às vezes, as pessoas ficavam um pouco surdas em relação ao que, às vezes, você está falando para um colega dela e que ela pode pegar carona nesses comentários, ela pode encurtar caminho se ela tiver tempo. Então, na verdade, muitas vezes, inclusive, a nossa percepção é muito mais sensível no que a gente ouve que é dito para um outro do que é dito diretamente para nós. Provavelmente, por esse aspecto narcísico que a gente entende, às vezes, como não uma contrariedade, mas apontar emocionalmente é mais difícil. Mas ouvir o que é falado para um colega, então, de novo, isso me mostrou uma velocidade de transformação quem estava seguindo a minha orientação pelo grupo que me deixou muito feliz, muito surpreso com isso. Aqui eu estou vendo um comentário da Sônia da Sônia Bankowski, foi muito enriquecedor com as colegações, estou com dificuldade de retomar o processo criativo, após ser parado por muitos anos. Alguma dica é se lançar, não tem, ou Sônia, não tem, quem interrompeu um processo de criação não pode se instalar nessa posição. Você não interrompeu as suas vivências. Eu vou falar aqui para fazer a criação, para fazer arte, o que vai contar as suas vivências. O desenvolvimento expressivo é muito rápido de você voltar. Você não deixou de ser uma pessoa, uma alma sensível que ouviu música, que leu livros, que assistiu peças de teatro, cinema, etc. Então, se você ficou trabalhando, a sua sensibilidade não ficou instalada. Agora, esse bloqueio de que um processo criativo é o de menos. Olha, eu dou aula mais de 45 anos. Eu comecei tão cedo. Então, eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza absoluta que esse bloqueio é você se lançar. Você se lançar e fazer tudo aquilo que eu falei em relação aos erros, evitar aqueles três erros. os passos que eu apontei como super importantes vocês seguirem para dar continuidade, a importância tão grande de comunicação sua com um grupo que está desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho, pertencer a uma comunidade, uma comunidade de o quê? De pessoas que estão trabalhando com vocês, que estão trocando experiências. Então, eu acho que o bloqueio ele desaparece se você se... Você tem que levar um tempo, um horário mínimo para você, uma hora, duas horas, três horas, depende de cada um, mas é assim, aquele tempo é para você. Então, você vai começar hoje para celebrar o final. Eu trouxe a minha ideia, eu fui até mostrar um trabalho lindo, lindo, lindo do Henri Matisse, que é um álbum de colagens para quem tem no bloqueio. Eu recomendo, trabalha com colagens, colagens nesse sentido. É um álbum que ele fez chamado Jazz, a música Jazz, onde o Matisse faz uma livre associação. Então, muitas vezes, vocês vão ver que ele parece um cenário de teatro, um palco, e ele vai fazer formas recortadas de papéis que ele pintou, ele pintou com guache, pintou um papel amarelo, um papel azul, papel preto, etc. Depois, com a tesoura, ele vai fazendo essas formas e criando essa cenografia para fazer. E o álbum, ele é super bonito porque ele é feito com a letra do Matisse. Eu estou dando um exemplo, na verdade, das colagens. Como quebrar, vamos dizer assim, essa... isso que vocês estão falando, certos bloqueios. o bloqueio, ele quebra se você se lançar, se lançar... Então, olha, imagina que ele pegou esse papel e ele começou a criar essas colagens que são tão bonitas, engraçado, como ele dialogou com a escrita dele. Esse álbum é um texto escrito por ele, é uma reflexão, mas, assim, é um álbum que todos os museus disputam, né? Aqui, até curiosidade, na Biblioteca Marios de Andrade tem esse álbum original aqui. Então, eu vejo vários depoimentos aqui e pessoas, assim, que fazem um testemunho dos seus bloqueios. Mas o bloqueio, você tem... é você que tem que quebrar. Você não pode se instalar... Eu sempre digo assim, fazer uma brincadeira assim, você não pode se instalar no sintoma. Você não é os seus sintomas. Quer dizer, assim, eu vou falar, assim, tem um poema tão legal, tão maravilhoso do Manuel de Barros que fala, assim, ele está se referindo a uma pessoa que é manca. Então, faz TikTok. TikTok é que a pessoa vem caminhando mancando aquele barulho. E aí, ele fala, assim, mas quem passou por mim não é um manco. Manco é uma circunstância. Então, assim, vocês não podem entender esses bloqueios, as dificuldades de enfrentamento como uma coisa... A sua identidade não está ali, pelo amor de Deus. A sua identidade está fora, na sua capacidade de enfrentar, de modificar isso. Então, a minha ideia, quem trabalha com criação, tenha. Você vai acordar um dia com dor de cabeça, outro dia você tem uma notícia ruim, você tem preocupações, mas nada disso impede de você trabalhar. Então, se você é médica, você, é claro que você sofre de tudo isso. O seu par, você brigou com o seu parceiro, sua parceira, você tem um filho febril, a sua mãe está envelhecida, mais fraca, você está invadido de tantas, não sei assim, dificuldades, de não chamar assim, mas nada impede, quer dizer, você tem um compromisso, é um compromisso ético de ir ao consultório, de fazer uma cirurgia, atender uma pessoa doente. Então, assim, você administra, o que eu quero dizer é assim, não se coloque na impossibilidade, tá? Então, isso. Então, bom, deixa eu só dar uma garganta cinco minutos só. Mas a ideia que eu estou apresentando, o Maquice, é só que eu imaginei que apareceriam em conversas desses bloqueios. E é tão lindo isso aqui, vocês podem ver na internet, como eu falo, para mim é mais importante saber que vocês vão enfrentar. E olha, essas formas são sobras, o Maquice recorta às vezes, sobra pedacinho de papel e aí ele põe numa outra colagem. Então, assim, é uma celebração, é uma alegria, uma alegria de viver talvez, que esses álbuns de colagens transmitem. Então, assim, o processo de criação é desse lugar que tem dificuldade, uma sugestão, vá diretamente para a colagem, mas não fica recortando de revistas, de imagens, os símbolos, não, não. Pega as superfícies mais chapadas e começa a construir alguma coisa que tenha a ver com o lirismo, tá? Então, às vezes, você encontra um poema que te interessa, você transcreve com a sua mão, imagina que você está ilustrando um livro. É assim, o que eu quero dizer é que os artistas, muitas vezes, eles vão procurar uma experiência num coletivo. Então, quantos artistas trabalharam com escritores para produzir álbuns, para produzir ilustrações? Então, assim, eu estou sempre sugerindo para vocês saírem daquilo que os bloqueia, ok? E eu vejo também comentários assim, eu não vejo uma transição entre o figurativo e o abstrato, você pode sair do figurativo e ir para o abstrato e voltar, não é um dessas experimentações, não é melhor do que a outra e não é mais contemporânea do que a outra. Eu acho que eu tentei deixar isso claro nessa semana que a gente teve para dizer assim, não respeite isso, isso não é nada significativo, tá? Mas deixa eu ver, então, a Maria Emília está fazendo um comentário assim, como ela, como professora de artes, a gente nunca deixa de aprender. Então, se você interrompeu o seu processo criativo, qualquer que seja o motivo, então, lembre-se que você vem se lapidando como pessoa, se interrogando, se emocionando e essa bagagem é sua, não é, então, o processo criativo não é só daquele instante que você está fazendo, mas é muito importante para mim que entender aquele narrativo que eu fiz, os tempos mudaram, olha, quando eu comecei, as alternativas que um artista tinha eram bastante reduzidas, assim, eu estou falando, dos anos 70, metade dos anos de 1975, por ali. Então, a gente vai procurando formas de sobreviver, eu vendia gravuras, eu pegava minha pasta de gravuras, ia de ônibus para o Rio de Janeiro, vendia gravuras, desenhos, eu comecei, é fundamental procurar pertencer, isso que eu estou falando, uma comunidade, grupos de pessoas. Então, é isso, é isso que o seu trabalho começa a ter um reconhecimento nessa comunidade e essa comunidade, ela vai levando para outras pessoas dessa comunidade e assim que se constrói público e também vendas. É daí que vai nascer. Não vai nascer de você achar que venha um príncipe encantado, que é um colecionador, um diretor de uma instituição, de um museu e vai comprar o seu trabalho. Não, então é fundamental pertencer. E o último curso que eu dei, eu fiquei muito feliz que teve bastante gente que fez esse curso e bastante pessoas que nós criamos uma comunidade, uma comunidade aqui na internet e onde eles foram trocando, publicando seus trabalhos, comentando o trabalho um do outro e quando acabou o curso eles fizeram uma exposição, se não me engano 21 artistas e ficou uma exposição online e a exposição tinha uma apresentação até eu escrevi um texto pequenininho para eles e isso deu uma visibilidade por quê? A visibilidade deu porque assim, cada um deles replicou essa publicação, essa publicação, essa exposição online para os seus conhecidos. Então, o seu trabalho não ficou restrito somente às suas relações sociais. Isso foi abrindo, abrindo, abrindo e é por aí. Essas comunidades não podem acabar, elas têm que continuar. Elas vão se desdobrando e vocês vão alimentando novamente daquilo que vocês estão fazendo, às vezes colocando uma reflexão artística. Então, é isso. Então, de novo, aqui eu estou vendo assim, não se fixem nessas as tendências artísticas. Estou vendo de novo a questão figurativa que se trata, pelo amor de Deus. Isso é uma discussão do começo do século 1920, 1910. Nós somos cem anos depois. Então, assim, se você está tratando de repente de alguma narrativa figurativa, nada impede que você ou permaneça nela, ou que depois você vá para a abstração, depois você volte. Mas, assim, não é isso que perde a unidade do trabalho, de jeito nenhum. Não é... O que dá é uma marca pessoal, a maneira, aquilo que eu chamo de uma impressão digital artística. tá? Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem mais algum... Estou perdendo aqui alguns comentários, que é muito rápido e eu não consigo. Então, nesse último dia do nosso evento Pulmão, aqui, que foi... Eu achei que foi muito rico e eu fiquei absolutamente impactado com a quantidade de pessoas que se inscreveram, que participaram. eu não consegui dar conta de responder, porque foi muita gente, mas muito além do que eu podia imaginar. Então, isso mostra que eu acho que o caminho é esse, o caminho de encontrarmos coletivos, porque as outras formas de divulgar o nosso trabalho, elas vão continuar aí. Mas, assim, esses coletivos, eles estão mais perto de nós, e a gente vai poder inventar com muita dignidade, com muita dignidade, isso é importante, com muita responsabilidade, mostrar aquilo que é tão íntimo da gente, que é o nosso trabalho artístico. Aí, no nosso trabalho artístico, estão depositados o nosso melhor, está depositado o nosso melhor, vou falar no singular, tudo de bom da gente está ali dentro. Então, nós temos que ter um cuidado, um carinho, uma responsabilidade de pôr isso no mundo de uma maneira muito, com muito cuidado. Então, e eu estou enfatizando que essas formas coletivas, elas são, eu não tenho dúvida, elas são o futuro, elas são o futuro dos artistas, tá? O que mais? Deixa eu ver se eu vejo mais alguns comentários que eu estou pulando. Então, assim, eu estou vendo a Suzana falando, eu consigo escrever em cima das minhas fotos, registros da minha vida, da família, sim. Veja bem, se você trabalha com fotografia, as técnicas artísticas, elas são híbridas, elas são para você se apropriar delas. Então, você pode, eu falei até em outra aula, ou live, não estou mais lembrado em onde exatamente, que você pode, imagem do seu celular, você vai imprimir, imprimir em uma tela, imprimir em papel, você pode pintar em cima, você pode escrever. Então, assim, isso tudo, essas são artes clássicas, quer dizer, não pense pelas fronteiras, não pense por caixinhas, eu faço aparelho, eu faço gravura, eu faço... Não, vocês são artistas, pelo amor de Deus, quer dizer, a questão é da plasticidade, que envolve a pintura, o desenho, a gravura, a escultura, a instalação, todas as formas, a fotografia, todas essas formas estão tratando da mesma coisa. Então, não criem fronteiras onde vocês são obrigados a se ficar fechados, tá? Então, eu tenho uma pergunta aqui, sou muito atraída pela arte concreta, minimalista e geométrica, né? Me sinto bem com essas formas, tenho dificuldades com as pessoas e entendam o seu trabalho. Olha, quer dizer, você não pode dar, quer dizer, está faltando, provavelmente, isso aí, eu não hará, rolinho praia, né? Está faltando achar uma ligação que as pessoas entendam que não é esporável que você vai dar um trabalho, é o conjunto deles que está falando de alguma coisa, as pessoas vão entender, como se fosse a poesia concreta, elas vão entender uma, uma poética de quem escolheu essa linguagem geométrica, essa linguagem mais concisa, mais econômica. Então, deve estar faltando, a meu ver, pelo que você está descrevendo, porque você não pode achar que o outro tem que entender, está faltando estabelecer a narrativa disso. Bom, aqui, deixa eu ver, aqui o Paulo fala que a arte é um suco que sai entre o gozo, o prazer e a dor. É, eu acho que, eu diria que o lugar da arte, ela tem, tem um momento que é catarse que a gente faz, que sai lá de dentro, que é pura emoção, mas tem um outro momento, quando você se afasta, você é, o teu território é a cultura, você escreve o que você faz, isso, então você precisa constantemente de reflexão, para entender o que você fez, tá? então a Maria está dizendo que, Maria José está dizendo que vai sentir falta, não poderia escrever, tá ok, é, a gente está lutando para envolver vocês, a minha ideia é essa, né? Então, o José Rocha perguntou se arte, transforma, cura? Eu acho que sim, mas eu não estou preocupado com o aspecto de curar, porque eu sou artista, eu estou preocupado de transmitir para vocês, não por esse viés, não de, nem de arte educativa, não estou trabalhando com isso, estou trabalhando como artista e desenvolver a criatividade, a sensibilidade, passar isso para as pessoas, agora, essas outras possibilidades, sim, a arte pode ser usada para isso, às vezes nos interessa, para nós como artistas, eu diria, às vezes, a sensibilidade espontânea, você pode encontrar em uma pessoa muito naífe, que faz uma arte, uma expressão artística totalmente desconectada da cultura, no meio do mato, você vai encontrar uma casinha, uma pessoa que faz, ou faz de cerâmica, ou enfim, até agora, você vai desenhar com lápis de cor, sei lá, mas você também, eu já me perdi, eu estava falando, você vai encontrar a questão da cultura, então, assim, pode ser isso, mas eu acho muito importante você escrever a todo momento, estar refletindo sobre o que você faz, como eu disse em outras lives, né? Então, deixa eu ver se eu... Então, vocês viram que eu fiz questão de não estabelecer fronteiras, quem foi para a fotografia, quem foi para a escultura, e muitas vezes vocês vão e voltam, os artistas, eu mesmo passo de uma linguagem para a outra, tá? O que mais? Eu, logo mais, eu vou chamar o Paulo Faria, que vocês devem ter visto na primeira aula, na apresentação da semana do pulmão, aqui, Viver a Experiência da Arte, ele deu algumas explicações. Então, assim, eu terminando essa minha fala, vou convidar o Paulo para dar algumas explicações técnicas que eu completo, que eu sempre me atrapalho. Então, mas eu queria só fazer um fechamento, fazer um fechamento de que eu faço, eu desenvolvo o meu trabalho e, em paralelo, o meu entendimento como artista clássico sempre foi também com a questão da formação de outros artistas. Então, nesses quarenta e tantos anos, eu sempre me dediquei com muita seriedade a isso. Eu acredito que é transformador, sim, e todas as experiências que eu fiz, eu nunca fui leviã, quero dizer isso para vocês, eu sempre tentei dar o melhor, dar, vamos dizer assim, aquilo que, a minha experiência, porque eu acho que a questão da arte, ela é maior do que isso. Eu não posso transformar o meu conhecimento numa commodity, numa mercadoria. por isso, oferecer, eu não estou me empobrecendo com isso, mas, assim, eu estou dizendo que é muito possível, todas as minhas experiências foram no sentido de me apropriar das possibilidades técnicas, trazer isso para a transmissão. Eu me lembro, lá, alguns anos atrás, quando eu percebi que meus alunos, muitas vezes, em vez de olhar para a realidade, pessoas que estavam fazendo um trabalho figurativo, eles olhavam para a imagem que eles tinham registrado no celular. E eu pensei, mas por que ele não é uma ferramenta da nossa época? Ele é. Então, e aí, eu vi, se entendeu, o que eu quero dizer é uma posição minha de ficar sempre incluindo as novas possibilidades, não ficar engessado em valores tradicionalistas, porque eu prezo muito a tradição, prezo demais, eu sou um artista que não para de estudar arte de todas as épocas. Mas, assim, eu quero ter uma mentalidade aberta do meu tempo, de incluir as possibilidades e de perceber como a gente consegue fazer trabalhos maravilhosos com tudo isso. O que mais? Eu continuo, estão perguntando a várias pessoas, eu continuo fazendo os lives das terças-feiras. então, deixo ver a branca, estava dizendo que foi para a fotografia, tirou um peso, essa perdida inspiração, então, volta, vai para a fotografia, pinta em cima e faça ao contrário, às vezes, você pode imprimir uma fotografia num papel de arroz e depois você colar isso ou numa tela ou colar em cima de um papel e continuar trabalhando, então, pelo amor de Deus, não se fechem em fronteiras, mas, assim, se apliquem. Então, eu acho que isso eu estou respondendo. Então, todas essas barreiras, todas as limitações que congelaram vocês no processo criativo, não são essas circunstâncias que vão definir vocês. você tem que definir, vamos dizer assim, uma potencialidade criativa do seu espírito, da sua alma e muito além dos seus sintomas. Então, medo, preguiça, dificuldades financeiras, tudo isso não é desculpa, tá? Deixa eu ver se eu... Olha, o José Jonas fala assim, o Brasil é um país inculto e letrado. Tá. Agora, e o Renascimento? Você pode imaginar o que era a Florença no século XV? Quer dizer, tinha uma elite, pensa, a população era completamente analfabeta, a função das artes era produzir imagem para uma população iletrada, analfabeta. Então, a igreja, quando percebeu o potencial que as artes tinham, então, ela dava em imagem a doutrina, os valores éticos, morais, exemplares, né? Então, assim, a arte, ela sempre resistiu, ela tem um potencial enorme, a gente já falou, né? Assim, na pandemia, você derrou o que nos fez sobreviver, é arte, quer dizer, em todas as formas de arte que a gente entende como uma salvação, né? Que mais? Então, nós temos uma função que eu diria, é para o Walter, né, que falou isso, o Walter Miller falou, eu acho que nós temos uma função de responsabilidade ética, ela salva a arte, salva nesse sentido, em relação a barbárie, em relação, ela dá esperança, ela dá um lugar para a singularidade num mundo selvagem, um mundo da velocidade, nós vivemos num mundo tão acelerado, tão acelerado, e é a arte que cria uma espécie de pé no freio, ela cria um acostamento para a gente absorver a vida de um outro lugar, com menos, com, e com mais intensidade, né? Então, eu acho que, eu estava meio querendo encerrar aqui, eu não sei se o Paulo está por aqui, o Paulo faria, deixa eu ver, Paulo? Então, eu pedi para ele entrar, e eu acho que, eu suponho que eu criei uma amarração para vocês nesse evento, e olha, a arte, ela é mais do que terapêutica, ela pode ser em algum aspecto para vocês, terapêutica, mas ela é mais que isso, quer dizer, quando você oferece para os outros, você vai oferecer para as suas relações sociais, ou mesmo usando comunidades para pessoas que não conhecem, é mais do que a terapia, ela serve como o que guarda o mais importante do ser humano, o melhor para o ser humano, a poesia, a literatura, em geral, a música, a dança, o teatro, fotografia, todas as formas guardam, então é muito mais do que essa questão terapêutica, tá bom? Então, eu acho que a arte, ela, por isso que ao longo da minha vida, muitas vezes eu tive psicanalistas seguindo meus cursos, e não pensaram em abandonar psicanálise, músicos, em geral, pessoal de literatura, olha que interessante, porque tudo isso, se, na verdade, são as mesmas questões tratadas, que eu falar do silêncio, do espaço, da memória, em todas as artes estão tratando das mesmas coisas, tá? Bom, eu acho que o fechamento da semana, do pulmão aí, viver a experiência da arte, eu acho que nós conseguimos, nós fizemos juntos isso, eu acho que foi muito gratificante para mim, e queria dizer, então, como muita gente está me procurando, as inscrições abrem amanhã do curso da criação à exposição, amanhã, às sete horas da manhã, eu não tenho muitas vagas, porque deu para perceber que eu tenho um acompanhamento que eu preciso me haver com o que está acontecendo com vocês, então, assim, quem estiver interessado, faça logo, e tem uma série de, vocês devem ter recebido atrás da carta, assim, uma comunicação explicando as vantagens, então, assim, eu estou oferecendo bônus, e eu vou pedir para o Paulo, o Paulo Faria, que lá no início da semana teve presente, me ajudar, porque senão eu me bagunço aqui, já estou olhando para duas câmeras aqui, já estou ficando aflito, então, se eu tiver que ainda dar esses recados, as aulas estão disponíveis, sim, dessa semana, estão gravadas, até as 23h59min de hoje, até as 23h59min de hoje, tá, então, eu vou deixar o Paulo aqui, falar, e eu retomo, acho que você fica no meu lugar, né, eu empurro a sua cadeira um pouquinho, mais para lá, e eu entro aqui com você, a gente fica junto, pode ser, uma boa noite a todos, para quem me conhece, o Paulo Faria, a convite do Sérgio, eu apresentei o evento, junto com ele, para mim foi, opa, vou entrar mais aqui, foi uma honra, foi um prazer, quando o Sérgio me convidou, para participar desse projeto, com ele, que eu achei maravilhoso, e, então, foi para mim muito especial, ver o Sérgio, com a inquietação dele, quando ele começou a ficar inquieto, nesse período, e ele começou a pensar em alguma coisa, já há algum tempo, e resolveu criar esse evento, que tem toda uma estrutura, toda uma lógica incrível, a ideia do pulmão, a arte é isso, os artistas, são como os nossos pulmões, então, eu achei muito incrível, falei para ele desde o começo, seria uma honra, poder auxiliar algo nisso, o que acontece, que a gente não esperava, esse sucesso todo, que foi esse evento, esse número gigantesco, de pessoas inscritas, querendo participar, e querendo saber também, do curso, que é um curso incrível, que teve uma primeira, uma primeira versão, o ano passado, e de onde saíram, de onde saíram alguns coletivos, de artistas, de pessoas, que já estão por aí, fazendo a tua arte, expondo, então, foi muito incrível, e amanhã, o Sérgio organizou, ele deve ter mandado, para o e-mail de vocês, para o WhatsApp de vocês, como vai funcionar amanhã, porque realmente, tem muita gente, e vai ser impossível, atender esse número de pessoas, esse número de pessoas, que estão querendo entrar, então, foi uma maneira, que ele encontrou, para que não seja injusto, com ninguém, então, ele mandou toda essa comunicação, muito claro, para vocês, tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, é importante, que vocês se preparem, para amanhã, acordem cedo, ele escolheu um horário, para não tumultuar, a vida de vocês, porque às vezes, tem pessoas, que saem muito cedo, para trabalhar, e podem perder, a sua oportunidade, então, ele vai receber, cada um de vocês, por ordem de matrícula, não pode garantir, o número, se você vai conseguir ou não, então, o que a gente pede, é que para, se você realmente, quer fazer parte, dessa turma, quer, ter esse acompanhamento do Sérgio, para poder viver, do seu trabalho artístico, esteja de prontidão, às sete da manhã, assim que, o link, para você poder se matricular, assim que o link, for enviado, qualquer dúvida, entre em contato, manda um e-mail, manda mensagem, aqui no, no Instagram, do Sérgio, provavelmente, vai ter um chat lá, tá, e o que o Sérgio, quis, para motivar, para incentivar vocês, ele sabe, porque para algumas pessoas, é um pouco difícil, estar ali às sete da manhã, então, para, como recompensa, ele preparou, além dos bônus, que ele já disponibilizou, eu contei isso para vocês, no vídeo 3, quais são os bônus, que tem, são bônus especiais, ele ainda, preparou outros bônus, tá, e eu vou ler aqui para vocês, quais são esses bônus, que são incríveis, para os primeiros cinco matriculados, vocês vão ter direito a uma consultoria com o Sérgio, individual, somente os cinco primeiros, cinco primeiros matriculados, então, se prepare, tá bom, para os dez primeiros matriculados, vocês vão ter o direito, vocês vão ganhar um livro autografado dele, que é o livro Elogio ao Silêncio, autografado, que vai ser entregue na casa, na sua casa, para os trinta primeiros, primeiros, nossa, isso aqui é incrível, eu acho maravilhoso isso, e, é uma honra, receber um, esse bônus, que são, é, que são os catálogos, da exposição, se noite fosse água, que ele preparou com tanto carinho, e guardou, e ele vai disponibilizar, para os trinta primeiros, e para os cinquenta primeiros inscritos, os cinquenta primeiros vão ganhar, além de todas as sessões, que você já tem com o Sérgio, os cinquenta primeiros vão ganhar, uma, uma sessão extra, de tirar dúvidas com o Sérgio, via Zoom, então, eu vou repetir, para vocês anotarem de novo, se ficou alguma dúvida, tá, os cinco primeiros, vocês vão ganhar uma consultoria com o Sérgio, individual, onde vocês vão ter, a oportunidade de mostrar o teu trabalho ali, frente a frente, para ele orientar, dar o caminho, isso vai acontecer também, em toda a aula, mais para frente também, tem uma mentoria, que o Sérgio pode falar sobre isso, mas é importante focar, se você quer já começar, com esse, com esse aval, com esse empurrão ali do Sérgio, esteja lá entre os cinco primeiros, tá bom, o curso tem toda a estrutura, mas às vezes você tem essa ansiedade, que ele está muito próximo ali, de falar com o Sérgio antes, então tem isso, os dez primeiros, é um livro incrível do Sérgio, que é Elogia ao Silêncio, vai autografado ainda, para você, nominal, bem personalizado, para os trinta primeiros, esse catálogo, que eu acho maravilhoso, e que o Sérgio tem um carinho muito enorme, que é o catálogo da exposição, do Museu Nacional do Bailas Artes, ele conseguiu trinta, para disponibilizar para vocês, que é o da exposição, se noite fosse abo, e os cinquenta primeiros, ainda vai ter, além de todas as sessões, que vocês vão ter, com o Sérgio ali dentro, desse programa, junto com ele, vocês vão ter uma sessão extra, de tirar dúvidas, via Zoom, e lembrando, que amanhã, para todo mundo, que se matricular amanhã, não sei se o Sérgio já falou isso, você vai ter mil reais de desconto, o valor do curso integral, ele é 2997, o que eu já acho um presente, para vocês, e só que para, entendendo toda essa situação, toda essa necessidade, o Sérgio ainda, resolveu investir, em vocês, este valor de mil reais, de desconto, amanhã, então não percam, de jeito nenhum amanhã, tá, coloque despertador, estejam ali logo cedo, de manhãzinha, para conseguir, vocês vão ter a experiência, a mais incrível, da vida de vocês, e para o Sérgio, é muito importante, ele é inquieto, porque, durante um momento, começou a preocupar, o caminho, que essa pandemia, estava trazendo, ele começou a questionar, o que vai acontecer, e de repente, ele percebeu, todas essas possibilidades, através da internet, ele viu que era, que era um fluxo, era um caminho, e ele falou, preciso gritar, e ele elaborou, todo esse projeto maravilhoso, ainda criou um curso, e ele, ele viu a necessidade, de democratizar, eu preciso ir para a internet, eu preciso falar, com outros artistas, antes que aconteça, uma catástrofe, continuar dando vida, empurrão, e parabéns, para vocês que participaram, parabéns, para vocês que se inscreveram, se vocês ainda não se inscreveram, na lista VIP, isso é muito importante, tá? Eu vou lembrar, assim, aquele bônus, que eu falei, que eu faço, ao longo do ano, encontros, que se chamam, conversas insolentes, é uma palestra, que eu faço uma vez por mês, são oito encontros no ano, e que são relações das artes plásticas, ou com outras linguagens artísticas, sempre insolentes, justamente, que nos surpreendem, eu articulo artistas, inesperadamente, enfim, e que eu faço com muito carinho, então, quem está, vai se inscrever, vai ter direito, além do curso, poder seguir, essas palestras, ok? Exatamente, ó, a inscrição, vai chegar um link, para vocês, né, aquele, eu sei que, muita gente, às vezes, tem dificuldade, com a tecnologia ainda, tá? Um link, ele é azulzinho, ele vai chegar via WhatsApp, tá? Só que é o seguinte, o Sérgio entendeu, que tem algumas pessoas, um pouco mais comprometidas, que outras, então, ele criou um grupo, de pessoas super interessadas, um grupo VIP, tá? Se você não está, nesse grupo VIP ainda, você vai receber, o link depois, ou seja, você vai perder esses bônus especiais, que estão aqui agora, tá? Você pode se inscrever, você vai ter aí, o dia todo, né, ou até as vagas terminarem, para se inscrever, para fazer a tua matrícula, com esse desconto, já, de mil reais. Então, vai ficar mil, novecentos e... Mil, novecentos e noventa e sete, tá? O valor do curso. E que pode ser pago, é... Ah, vocês podem pagar, parcelar em até 12 vezes, é importante entender, que é um valor único, não tem matrícula, não tem mensalidade, não tem nada, é um valor único, todo o material já está em curso, pode ser parcelado em 12 vezes, inclusive, opa, estou ao contrário, em dois cartões, vocês podem usar dois cartões de crédito, diferente, para parcelar, e tem um valor à vista lá também, que pode ser pix, boleto, todas essas possibilidades. Então, vamos lá. Para quem ainda não se inscreveu, provavelmente, na aula 3, naquela página da aula 3, lá embaixo tem um link, escrito, grupo VIP do WhatsApp. É só apertar naquele botão, se você tiver no seu computador, você vai clicar. apertar, a gente fala apertar, porque celular a gente dá um toque, né? Então, toca naquele botão, toca naquele botão, você vai ser encaminhado direto, vai entrar direto no grupo VIP de WhatsApp. E lá tem, o Sérgio vai ficar mandando várias informações. Daí amanhã, às sete horas, ele vai mandar um link um pouquinho antes da sete para vocês, só que ele só vai liberar sete, para que todo mundo parta do mesmo lugar, tenha as mesmas vantagens. E daí, quando for sete horas, a plataforma automaticamente vai liberar esse link. E é a Hotmart. A Hotmart, por que é a Hotmart? Porque a Hotmart é a plataforma mais segura que existe. Ela é a mais segura. Tá? É só a equipe do Sérgio que vai entrar em contato com vocês, então não aceite de nenhum outro lugar, somente ali, do grupo que você estará. Se não vier desse grupo, não aceita. E é o link da Hotmart. Você vai entrar numa página, onde você vai preencher com o seu nome, com o seu e-mail, vai poder escolher as formas de pagamento. em quantas vezes você quer parcelar, você pode parcelar em até 12 vezes, e a partir daí, você vai receber um e-mail confirmando, para você logar, criar o seu nome e a sua senha. Se por acaso você escolheu o boleto, o boleto é uma coisa bancária, ele demora um pouco mais para compensar, então você não vai receber o teu acesso imediatamente, só a partir do momento que o banco e a plataforma reconhecer esse pagamento. Mas não se preocupe. Depois que você pagar o boleto, vai chegar também. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Bom, quem sou eu para dizer que vocês estão em boas mãos? É a coisa mais óbvia que tem. Muito obrigado, Paulo. Tá bom? Obrigado, porque eu seria incapaz de gerar ele, e eu rolar daqui, se tiveram de falar. Mas eu acho que é isso, eu queria agradecer muito vocês pela presença, pela curiosidade que é aqui nessa semana, que foi para mim extremamente estimulante, e falar que, sinceramente, eu preparo isso com bastante carinho, eu estou bastante seguro que vai ser um trabalho fundamental na vida de quem está interessado em desenvolver um trabalho artístico, expressivo, e colocá-lo no mundo, no mundo, né? Tá ok? Deixa eu responder essa dúvida. Antes de sair, eu vi que tem uma dúvida aqui. O programa do curso, o curso, ele tem uma estrutura, ele é estruturado para você completar esse curso em três meses. Mas você vai ter acesso a todo o material, inclusive ao material da turma passada, por um ano. Por um ano. E isso é um complemento. Para mim, é super importante que vocês ouçam as aulas várias vezes. Então, está trabalhando, liga, fica ouvindo, porque ela funciona como um mantra. É pensado assim, tá? É, exato. Então, vocês vão ter acesso a todo aquele material durante um ano. Porque é isso que o Sérgio falou. Porque é importante que depois mesmo de terminar, você tenha esse material onde você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Então, você pode assistir no melhor horário para você. Ele é 100% online. E de onde você estiver. Você pode, inclusive, baixar as aulas offline. Se você estiver sem conexão de internet, você pode levar e pode assistir, tá? As aulas ao vivo com o Sérgio, ele vai mandando ao longo do programa quando essas aulas vão acontecer. Ah, mas é um horário que eu não posso. Não tem problema. Todo esse material fica gravado. Todo esse material fica gravado e você pode assistir. Mas, geralmente, ele entende como é a turma e consegue sempre encaixar no melhor horário para todo mundo. Então, não tem problema nenhum. Tá? Então, não se preocupe. Então, ele vai... Por isso que ele vai... Durante a jornada, ele vai soltando essas aulas. Olha, hoje vai ter aula comigo aqui ao vivo, né? Mas é importante que vocês acessem todo esse material gravado que é incrível. Tá? E daí ele vai agendando essas aulas ao longo da turma. Ele vai sentir a necessidade da turma, o que precisa naquele momento e ele marca. Então, é... Você faz a hora que você quiser de onde você estiver. Tá? O bônus Conversa Insolente é para todo mundo. Já faz parte do programa. Tá? Além disso, ainda tem bônus de marketing digital que nada mais é de como usar as ferramentas da internet ao teu favor. E tem outros bônus que eu não lembro que eles não estão aqui. Mas vocês podem rever... Participar da comunidade, né? Ah, é. Que é incrível, né? Da internet. E por quê? Incrível porque é uma comunidade moderada. Então, não é uma comunidade solta. É uma comunidade moderada onde tem o acompanhamento do Sérgio. É, tem uma intervenção. É o tempo todo. Então, tem a orientação do Sérgio ali. Além de ter esse contato com o Sérgio, ainda vocês vão encontrar com ele ali na comunidade. Constantemente. Tá? As aulas... A Cláudia perguntando. Quando começa? Tá bom? Começa assim que você receber o link o seu login sendo o teu e-mail. guarda bem o e-mail que vocês vão se matricular porque todas as informações vão chegar para esse e-mail. Toda a correspondência... Ah, é do... É. Ah, Cláudia, só uma correção minha aqui que me lembraram, tá? Vai ter a aula inaugural do Sérgio imediatamente logo depois que terminam as matrículas. Ele vai divulgar depois porque tem que ver o número de pessoas que vão se inscrever até quando as matrículas vão ficar. Se não tem uma aula inaugural fechada com o Sérgio só para os alunos onde ele vai trazer mais informações como tudo vai rolar vocês vão poder se apresentar isso é muito legal ele já vai começar a entender a necessidade de cada um o momento de cada um na verdade e depois disso vocês já vão começar a acessar os módulos e daí vocês podem acessar de onde vocês estiverem no momento que for melhor para vocês e foi isso que o Sérgio percebeu nesse nesse período de pandemia quando ele começou a ficar inquieto com essas questões que ele falou nossa o meu conteúdo pode ser acessado muitas vezes a minha aceitação só será viabilizada mediante reconhecimento do comprovante a partir do momento que você fez você já está tá você já está o banco é só o banco reconhecer a plataforma também como a Hotmart tem toda essa questão de segurança para proteger tanto vocês quanto a gente mas uma segurança muito melhor para vocês maior para vocês então tem todo esse processo quando é muito seguro é um pouco mais burocrático mas isso é muito bom porque traz um conforto para todo mundo uma segurança para todo mundo uma ajuda e a Hotmart é uma plataforma muito fácil de usar ela é muito intuitiva o Sérgio fez essa escolha por essas duas razões pela segurança pela segurança porque ele entendeu que as pessoas que acompanham ele tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia então ele viu que a Hotmart a gente ajudou ele a pesquisar ele viu que a Hotmart era a mais segura a Hotmart acho que a plataforma é uma das mais seguras do mundo e ela é muito fácil é muito intuitiva não tem problema na hora que você entra já está tudo ali separadinho módulo e tudo mais você consegue navegar com muita tranquilidade tá o Sérgio vai continuar com as lives dele só que as lives de terça-feira vão continuar vão continuar mas vocês vão ter momentos fechados e especiais com o Sérgio é uma outra conversa é muito diferente da live porque é muito focado na necessidade no momento de cada um na live é mais geral é muito legal é incrível tá sacramento é sacramento a minha inscrição será feita por uma amiga que mora nos Estados Unidos você precisa passar o teu e-mail é só isso ela pode fazer mas na hora que ela for fazer o cadastro é só colocar o teu e-mail porque chega tudo no teu e-mail tem uma pessoa que quer fazer o curso e ela vai ser paga por outra é só avisar que o e-mail pra quem tá fazendo manda um e-mail não tem importância que tá escrito o nome de outra pessoa é o e-mail de quem tá fazendo o curso que eu preciso pra mim comunicar com vocês e mesmo a minha equipe exatamente por exemplo ela vai colocar não é que ela for preencher ela coloca o teu nome os teus dados lá ponto e o teu e-mail e daí vai ser enviado tudo pro teu e-mail no teu nome isso que é o mais importante ela vai fazer mas é só preencher com os teus dados manda todos os seus dados pra ela isso é importante pra todo mundo se alguém for fazer a inscrição por vocês é importante que você envie os seus dados pra essa pessoa o seu nome o seu e-mail porque daí chega tudo no teu e-mail daí você não vai precisar ficar incomodando a pessoa chegou o e-mail não vai chegar tudo pro teu e-mail tá a Dulce falou que não tá disponível é um processo muito muito grande a criação desse curso parece que não como é online mas é uma estrutura muito grande então não tem previsão de uma nova turma ainda tá a última que a gente abriu faz um ano então a gente não sabe realmente se teremos outra em breve ou ainda esse ano a gente vai sentir o andar da carruagem acho que é isso né agora então eu vou acho que posso me despedir acho que sim vamos ver se ficou mais alguma dúvida eu acho mais pra uma live do Instagram também sim o Sérgio tenta mas entra muita pergunta aqui é muita gente por exemplo hoje é uma live que tem pouca gente aqui então tem duzentas e agora tá com pouca gente mas ela chegou a quase trezentas pessoas então é muita gente mandando aqui tá como no Instagram também às vezes chega a duzentas trezentas pessoas só só nesse evento tem mais de dez mil pessoas inscritas né e o Sérgio ficou tentando responder ele falou vou ter um infarto se eu continuar porque eu acho que a gente chutou por cima ali umas duas três mil mensagens de pessoas querendo ai guarda vaga e isso deixou ele aflito porque ele falou não tem como fazer isso e deu essas condições a duração do curso como assim a duração do curso ela é pensada assim ela tá dividida em três meses a concepção três módulos três módulos o que vocês tem que entender é que esse curso tá disponível o ano inteiro então eu tô falando que é fundamental assistir várias vezes a aula porque ela é pensada pra isso ela é não só pensada como executada pra que vocês vejam várias vezes ó pra não ter confusão tá o pulmão é o evento esse evento que vocês estão participando o curso é da criação à exposição ele vai trazer todo o processo de como se pensa uma obra de como se planeja tudo isso até a exposição que é o que aconteceu com alguns dos alunos com alguns coletivos que além das exposições virtuais ainda conseguiram outras maneiras de exposição e o Sérgio vai ele passa por tudo isso toca por tudo isso ele fala desde a precificação do teu trabalho contatos com o Marchand é a Beatriz o primeiro curso fica disponível até completar um ano até um ano tá é uma das pessoas que já fizeram que foi começou na última semana de agosto se eu não me engano vai ficar até essa época então pode ser visto revisto exatamente mas tem 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 a possibilidade também né de renovar o acesso ainda mais agora que tem esse novo material então quem quem tá quem é da primeira turma já tem acesso a esse novo material vai poder acessar mas quando terminar o prazo né de um ano o acesso termina mas se não precisa comprar o novo curso porque ele tem um acesso muito mais simbólico muito mais de um acesso um valor de renovação pra você depois e a gente e o a gente a equipe do Sérgio vai mandar por e-mail pra vocês tá bom eu acho que acho que é isso né bom olha quer dizer que foi uma alegria pra mim massageou meu ego quanta gente participou desse evento e eu fiquei muito feliz e aí é incrível tem muita gente que é da primeira turma que já tá querendo renovar o acesso continuar se tem uma certificação do curso sim eu dou um 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 atestado que fez o curso comigo sim se é isso o certificado claro que eu dou tá ok gente se vocês têm um pouco de fudade com a internet se preparem antes amanhã tá o Sérgio ele fez tudo que tá ao alcance dele pra conseguir trazer a melhor experiência na matrícula de vocês amanhã o que ele não pode é privilegiar umas pessoas e outras né sendo que tá todo mundo aqui com muito empenho é eu eu acompanhei junto com ele muito dessa semana as pessoas estão realmente tocadas emocionadas felizes com o evento e realmente com muita vontade de entrar no curso então seria injusto da parte dele se ele começasse a privilegiar uns e outros sendo que tá todo mundo muito envolvido então por favor se preparem muito bem amanhã tá porque a internet às vezes pode dar algum problema no seu servidor ou no teu cartão alguma coisa então já verifica tudo isso hoje pra amanhã não não ter nenhuma questão pra amanhã não ter nenhum problema tá bom e as aulas começam logo sim assim você se matricular assim que terminar a matrícula você já vai receber um e-mail avisando quando vai ser a aula inaugural que provavelmente é agora já é em seguida mas fiquem muito depois que ó guardem bem o e-mail que vocês vão fazer a matrícula de vocês por favor porque toda a comunicação vai chegar pro ar tá então vocês vão saber ah quando vai ser a aula inaugural vai ser logo no começo passou a aula inaugural teve todo acesso com o Sérgio com a equipe dele explicando provavelmente eu apareça também pra orientar ajudar nessa aula inaugural e daí vocês vão ter já vão começar a assistir o molo porque o objetivo do Sérgio já tá acelerado ele quer que todo todo esse movimento aconteça o quanto antes né ter esse esse número grande de artistas indo pro mundo fazendo acontecer é importante isso é importante é por isso que ele criou esse curso então é tudo muito imediato muito rápido ah olha olha que legal o curso que eu procurar vou fazer tudo possível por favor vamos ser pulmão sejam pulmões pro mundo então tem tanta gente falando infelizmente eu não vou poder responder porque tem tanto no Instagram quanto aqui no YouTube né mas eu acho que não tem alguém tá perguntando qual a idade pra iniciar o curso eu tenho do curso anterior uma pessoa de 89 anos então e eu vou dizer mais produtivas então não tem idade tem vezes bem jovens pra trabalhar com criação não tem idade tá até quando vai vai matrícula bom a gente espera que que vá por mais mais um dia mas a gente não consegue garantir isso então por isso que a gente tá pedindo pra que corra amanhã mas a gente vai a gente vai se comunicar com vocês por WhatsApp por e-mail e tudo mais tá bom então não se preocupe com isso a gente vai avisando não terá o evento pulmão acaba aqui tá ok alguém tá perguntando se eu não vi quem não fez possível se vai ter a aula às 9 horas da noite hoje não tá ok é é é esse momento mas será que mais dúvidas deixa eu ver aqui se tem isso tem outra coisa isso aqui é é é isso então que incrível gente eu vou torcer por vocês de verdade porque vai ser uma experiência incrível espero que vocês estejam então ó tem gente que falou que já se matriculou não ainda não aconteceu a matrícula vocês participaram do evento pulmão a matrícula é amanhã a partir das 7 horas da manhã tá bom é passe essas informações pra outras pessoas que vocês acham que possam que querem participar e possam estar perdidas também com a informação então a primeira coisa que vocês vão fazer é entre no grupo VIP porque lá vão ter informações importantes tem detalhes tudo isso aqui tá todos esses bônus extras os 5 os 10 os 30 os 50 tem mais informações sobre o curso tem como é sobre o desconto lembra que amanhã amanhã enquanto tiver tiverem vadas vão ter um desconto de mil reais então ao invés de pagar 3 mil 2997 vocês vão pagar 1997 tá é e ah lembrando que o curso ainda tem 14 dias pra você experimentar você vai entrar vai se matricular e se é importante é não sei se eu vou conseguir neste momento é só você mandar um e-mail lá e todo o seu investimento vai ser cancelado o importante é que seja muito bom pra você e que você venha na sua jornada funcionando pra transformar esse mundo e e finalmente viver daquilo que você ama e que você acredita que faz a diferença no mundo que é a arte tá bom? ok então muito obrigado e aguardo vocês muito em breve tá ok? pra gente trabalhar então fiquem bem e a gente vai se ver então com assiduidade então até mais e até tudo de bom pra vocês e aí tudo de bom pra vocês Obrigado.